Alimento Diário, Série E, Palavra, Vida e Edificação Título do volume 2, Mensageiros de Cristo Autor, Pedro Dong Título da semana 2, A Vida é a Luz dos Homens Sexta-feira, ler com oração, João capítulo 8, versículo 12 De novo lhes falava Jesus dizendo Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas Pelo contrário, terá a luz da vida A luz do mundo e a luz da vida No Evangelho de João encontramos a história da mulher surpreendida em flagrante adultério Capítulo 8, versículo 3 ao 12 Sabemos que somos cheios de falsa moralidade Apontamos o dedo para os outros, porém dentro de nós Há pensamentos de adultério e de toda sorte de imundícia Essa mulher apanhada em adultério foi acusada por todos Os escribas e fariseus trouxeram-na diante de Jesus e o questionaram quanto ao que deveriam fazer Qual era o propósito dos escribas e fariseus ao trazer essa difícil questão diante de Jesus? Simplesmente queriam acusá-lo Se Jesus dissesse Se a lei de Moisés mandou jogar pedra, vamos matá-la Eles diriam que Jesus não tinha amor Mas se ele dissesse Não, não a mateis, deixe-a coitada Eles alegariam que Jesus estaria agindo contra a lei Não é uma situação difícil? De um jeito ou de outro iriam criticá-lo, acusá-lo Jesus, porém, cheio de sabedoria, passou a escrever na terra com o dedo Entretanto os escribas e fariseus, sentindo-se incomodados, insistiram na pergunta Então Jesus se levantou e lhes disse Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão Mas, ouvindo eles esta resposta De acusados pela própria consciência Foram-se retirando um a um A começar pelos mais velhos até os últimos Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava João 8, dos 7 ao 9 Os mais velhos são os que têm mais pecados acumulados Portanto, foram os mais acusados pela própria consciência E os primeiros a se retirar um por um E continua Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais Além da mulher, perguntou-lhe Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela Ninguém, senhor Então lhe disse Jesus Nem eu tampouco te condeno Vai e não peques mais Versículos do 10 ao 11 Na sequência do evangelho de João lemos De novo lhes falava Jesus, dizendo Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas Pelo contrário, terá a luz da vida João 8, versículo 12 Aqui se mencionam duas expressões A luz do mundo e a luz da vida Qual é a diferença entre elas? Todos os que acusavam a mulher E pressionavam Jesus receberam a palavra Aquele que dentre vós estiver sem pecado Seja o primeiro que lhe atire pedra João capítulo 8, versículo 7 Essa palavra de Jesus é a luz do mundo Nesse momento Jesus os iluminou com a luz do mundo Os acusadores foram iluminados Perceberam que eram hipócritas, falsos moralistas Que acusavam os outros e por dentro estavam cheios de pecados Eles tiveram a luz do mundo Uma pequena luz e um palito de fósforo Espantou as trevas que estavam no coração deles E uma vez iluminados foram embora E a luz da vida? Quem a recebeu? Para recebê-la há uma condição Quem me segue não andará nas trevas Pelo contrário, terá a luz da vida A mulher foi a única que permaneceu com Jesus E ele lhe disse Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou Apenas ela ficou Isso não significa necessariamente que ela seguiu o Senhor Então o Senhor disse Nem eu tampouco te condeno Vai e não peques mais Em outras palavras Seja uma seguidora Siga-me Somos membros do corpo de Cristo Somos a igreja do Senhor nesta era final Como trabalhadores da última hora Queremos seguir o Senhor Quem o segue terá a luz da vida Quem for obediente a sua palavra Quem permite que a palavra circule Recebe a luz da vida Nós somos esses seguidores Pois queremos ganhar a luz da vida Não andamos com astúcia Nem adulteramos a palavra de Deus Antes nos recomendamos a consciência de todo homem Na presença de Deus Pela manifestação da verdade Segunda Coríntios capítulo 4 Versículo 2 parte B Tudo o que falamos é para manifestar a verdade Para que a realidade seja produzida na igreja E sedimentada nos membros do corpo de Cristo Por isso não falamos outra coisa Senão a própria verdade Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto É para os que se perdem que está encoberto Nos quais o Deus deste século Segou o entendimento dos incrédulos Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho Da glória de Cristo O qual é a imagem de Deus Versículos 3 ao 4 Satanás quer cegar os olhos das pessoas Para que não vejam a luz Que está no evangelho da glória de Cristo Porque não nos pregamos a nós mesmos Segunda Coríntios capítulo 4 Versículo 5 parte A Os apóstolos genuínos, como Paulo Não pregam a si mesmos Não fazem obra própria Não buscam a própria glória São fiéis mensageiros para transmitir a mensagem de Deus Pregam a Cristo Jesus como Senhor E a si mesmos como servos dos irmãos Por amor de Jesus Graças a Deus Nossa postura de estar à frente de vocês É a de servos Servimos vocês como servos do Senhor E servos de vocês Aqui não há hierarquia Eu não faço parte de uma categoria superior a vocês Sou servo de vocês Este é o evangelho da glória de Cristo Que traz a luz que resplandece nos corações Deus que disse Das trevas resplandecerá a luz Ele mesmo resplandeceu em nosso coração Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus Na face de Cristo Segunda Coríntios capítulo 4 versículo 6 Que fará a luz da glória? Paulo esclarece Todos nós com o rosto desvendado Contemplando como por espelho a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na sua própria imagem Como pelo Senhor o Espírito Segunda Coríntios capítulo 3 versículo 18 Essa é a luz da vida que transforma Percebe a sequência? Cristo é a palavra da vida Que nos traz a própria vida eterna A qual é Ele mesmo Ele chegou até nós Por meio da palavra profética do ministério de João E nos introduziu como membros do corpo de Cristo Na comunhão com os apóstolos E a comunhão com os apóstolos É a comunhão com o Pai E com seu Filho Jesus Cristo Logo em seguida A palavra nos introduziu na luz Para andarmos nela E não continuarmos nas trevas Vivendo em pecado Além disso Ela nos faz andar em amor Para não vivermos a vida do corpo Odiando-os aos outros Quem vai fazer-nos realmente Andar na luz E andar no amor É a palavra Que é vida A vida traz a luz E a luz traz o amor Essa não é só a luz do mundo Mas a luz da vida A luz da vida traz a luz Da glória de Cristo Pela imersão na palavra E pela circulação do Evangelho Da luz e da glória de Cristo Entre nós Temos experimentado Transformação contínua Estamos sendo transformados De glória em glória Na imagem de Cristo Essa é a obra Que o Senhor está realizando Por isso Ele valoriza a igreja Escreva a frase Que mais tocou seu coração Destaque os pontos-chave Dessa frase Ore de acordo Com o conteúdo Destacado acima